Estamos aqui mais uma vez nessa nossa live pra divulgar a nossa conversa de hoje à noite com a professora Angélica Carline e eu chamei a professora Angélica pra que ela entrasse aqui e pudesse dar um oi pra vocês também. Vamos esperar a professora Angélica entrar e dar um oi pra vocês, vamos ver se ela entra e hoje à noite vamos conversar sobre risco contratual, risco contratual que é a área de expertise da professora Angélica, tá certo? Porque ela é a rainha dos seguros, ela é uma das pessoas mais entendidas na área de seguro do Brasil. Então, vamos ver se a professora Angélica entrou. Angélica, transmitir ao... Agora já fiz o convite pra ela, ela vai assentar e vai entrar aqui e dar um oi pra vocês. Oi! Professora Angélica! Ah, sei você! O que é que eu não te acho no meu notebook, só te achei aqui. Bom, tá bom, já é aqui, já é uma coisa. Ô Angélica, nessa pandemia, achar em qualquer lugar tá valendo. A gente não pode ser muito preciosista como nós costumamos ser, Angélica. Exatamente. Acabei de achar você aqui, não tava te achando no... Eu tava aqui esperando ver se eu conseguia falar com você pelo... Aqui, pelo meu notebook, mas não deu. Deu por aqui. Perfeito. Se é só isso, eu já entendi. É clicar aqui em cima que a gente consegue. E eu prometo pentear o cabelo às 18 horas e não tá bem. Dá só uma palavrinha pros nossos assistentes, já temos 50 pessoas nos ouvindo. Qual será a nossa tônica hoje mais tarde, às 18 horas? Só pra dar um oi pra eles. Olha, eu tenho a impressão que tem alguns assuntos que as pessoas querem saber bastante. Um deles, evidentemente, são os seguros de vida. O que as seguradoras querem fazer com os seguros de vida. Já tem várias dizendo que vão pagar, apesar de ser pandemia. E o segundo assunto que me parece que interessa demais as pessoas seja o seguro saúde. É isso. Então, é. As palavras são atuais, né, Angélica? De exclusão para o seguro saúde, né? Tem bastante coisa pra gente conversar sobre seguro saúde. E trocar ideias, fundamentalmente. Porque muitas das questões ainda não estão devidamente regulamentadas pela ANS. Mas vamos lá, vamos conversar. Acho que tem assuntos bem interessantes sobre isso. Pagamento de mensalidade dos planos de saúde. Isso. Tem bastante coisa pra gente conversar. E eu queria que a gente começasse hoje, Angélica, só pra gente raciocinar juntos, nossos amigos que estão nos assistindo, falando um pouquinho da noção geral de risco, só pra dar uma introdução ao tema do que é o risco no contrato seguro. Como é que funciona essa compra desse seguro, como é que funciona essa compra desse risco pelo segurador. E dar uma estruturazinha do seguro pra gente poder depois entrar nos temas mais prementes, mais difíceis. Mais prementes. Sem querer ser utilitarista, mas temas pragmáticos, pra que as pessoas se orientem e pra que a gente consiga, de alguma forma, evitar uma desnecessária corrida ao judiciário, principalmente nesse momento. Nós precisamos tentar pensar com calma e ponderação e negociar, negociar tudo que a gente tiver ao alcance pra não encher o judiciário e não chegar à conclusão nenhuma. Então é isso. E agora muito mais próximos na vida. Legal. Vamos sim. 18 horas estamos aqui, um minutinho antes você me chama. E pelo visto eu já consegui entrar. Vamos embora. Vamos fazer aqui. E pelo jeito que importa é a gente conversar bastante. Já tem gente aí nos vendo. Até mais tarde, meus amigos, minhas amigas. Ô, Bunazar, brilhante mestre é você que tá do nosso lado sempre, meu querido. Eu e a Angélica... Ah, sim. ...deixando... O querido. É uma live pra chamar pra live. Exatamente isso. Uma live pra chamar pra live. Exatamente. Um abraço a todos. Então a gente se vê antes de hoje. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Simão. Beijo muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos esperando a professora Angélica Carline com quem nós fizemos um teste hoje à tarde e a live foi um sucesso de convite pra essa live. Estamos só esperando a professora Angélica aparecer por aqui. O nosso objetivo nessa conversa de hoje à tarde é tratarmos o nosso objetivo nessa conversa de hoje à tarde é tratarmos do seguro e das questões do risco no seguro. A professora Angélica já está aqui conosco, então eu só preciso achar a professora Angélica aqui pra fazer um convite a ela. Já perdi a professora Angélica. Angélica, dá um oi pra mim por uma mensagenzinha, assim eu te localizo aqui e já faço o convite pra você começar essa nossa live conosco. Pode mandar uma mãozinha, um oizinho, que eu já falo com você. O objetivo dessa nossa conversa de hoje, então, é trabalhar a questão do risco e nos contratos de seguro. Ó, Angélica, já está aqui, ó. Achei, Angélica. Transmitir ao vivo o risco nos contratos seguro, seguro de vida, seguro saúde e conversarmos um pouco sobre o risco em geral. Professora Angélica Carline, cais tantos, professora Angélica. Ao vivo e em cores. Ao vivo e em cores e no horário nobre, professora. Nós que sonhamos com o horário nobre. Nós saímos daquele horário do vale a pena ver de novo, Angélica. Estamos em horário nobre agora. Exato. Muito boa tarde a todos e todas. Um prazer enorme estar aqui, Simão. Então, você é um grande amigo, uma alma nobre, além de ser um professor de todos nós, com certeza. Angélica, eu só quero começar falando o que eu falo sempre. Tem algumas pessoas que a gente conhece há menos tempo do que gostaria de ter conhecido. É meu caso com você. Eu devia ter te conhecido bem antes, para ter aproveitado a sua amizade e esse seu jeito, que é extremamente apaixonado de fazer o que você faz. Aliás, nós temos uma coisa em comum. Poucas papas na língua e falamos mais do que devemos e nem sempre agradamos a todos. Mas sobrevivemos, né, Angélica? É, eu não sou cafeteira para ter filtro, né? Quem gosta de filtro é cafeteira. Eu não sou. Sou um ser humano, cheio de erros e acertos, mas profundamente apaixonada pelo direito e pelas coisas que a gente faz. Acho que isso faz a diferença. Claro que os apaixonados acabam nem sempre sendo muito bem químicos, porque falam demais. Mas é um dos poucos, um dos poucos defeitos que a gente tem que até ser benevolente com eles. Alguns defeitos não se pode ser benevolente, mas com esses dá para ser benevolente. Quem está nos assistindo agora de Lisboa, a professora Paula Vasfreire, nossa amiga. Paula, um abraço meu e da Angélica. A gente tem amanhã uma live com a Paula. Vou falar com ela sobre ensino jurídico nesse mundo pandêmico. E a Paula está nos assistindo agora, então fica nosso abraço a ela. Ô, o Lupion. Olha, o grupo de amigos está grande aí, viu, Angélica? Eu queria cumprimentar a professora Paula Vasfreire, de quem eu sou pessoalmente fã, até porque ela é um exemplo para todas nós mulheres, inclusive por ocupar hoje a diretoria de uma das maiores escolas de direito do mundo. Então, eu fico muito honrado de saber que ela nos assiste. Paulo Patalo, amigo da gente, obrigado pela companhia. A companhia, enfim, um monte de amigos generosos, isolados, que podem se divertir um pouco com o seguro, claro. E vamos, nunca estivemos tão longe fisicamente, tão perto afetivamente. Eu acho que, eu vou fazer uma nota, vamos entrar no tema para não atrasar, mas a professora Angélica e eu conversávamos ao telefone hoje mais cedo, nós sinceramente nos sentimos ao lado de vocês, mais do que antes. É engraçado, eu e ela rodamos o Brasil inteiro, o mundo dando aulas e nunca estivemos tão perto como agora. Então, para nós é uma alegria e poder começar o que eu falei para a Angélica, que acho que tem que ser um projeto piloto, para que a gente repita isso sucessivamente em mais de uma ocasião. Angélica, nosso tema é falar um pouco de risco, seguro e pandemia. Então, risco, seguro e pandemia, eu começaria pelo risco e depois eu iria para o seguro e terminaria na pandemia. Qual é a sua leitura do risco em termos históricos, contratuais, avaliação econômica, já que você é uma mulher que tem essa experiência acadêmica barra profissional com o seguro? Bom, tem uma coisa positiva no DNA da humanidade, né, Simão? Nós somos uma criação da natureza acostumada a conviver com risco. Nós nascemos numa situação de risco. Aliás, nascer é um risco. Aliás, ser concebido é um risco. Poderíamos não ter sido concebidos, podia não ter dado certo. E a gente não está aqui. Os primeiros seres humanos do planeta, a gente encontra histórias fantásticas. Acho que hoje o Harari escreve muito bem sobre isso. E o Va Noa Harari, né? E o Va Noa Harari, aquele professor de História de Jerusalém, da Universidade de Jerusalém, ele escreve bem sobre isso. Eles tinham que se alimentar, tinham os animais gigantescos para enfrentar e tudo na nossa história é a história do risco. Nós enfrentamos o risco, nós dominamos o risco, nós aprendemos a conviver com o risco, a evitar o risco, se proteger do risco. Ou seja, nós não temos que ter medo do risco. Nós sabemos enfrentar. Está no DNA da humanidade enfrentar risco. O problema é que, nesse momento, a gente vive uma condição de risco que é inédita. Se não inédita, do ponto de vista de doença, moléstia, pandemia, epidemia, enfim, porque isso a humanidade enfrentou. Mas na proporção, um, da disseminação, e dois, das informações. Era muito mais fácil para o homem de 30, 40 anos atrás, eu não estou falando de 100 anos atrás, viver uma epidemia, uma pandemia, ele sequer sabia que tinha. Ou seja, tem uma brincadeira que a gente faz que diz que Deus protege os bêbados e as criancinhas, né? Não é verdade, claro, evidente. Mas por que essa brincadeira é tão engraçada? Porque parece que são aqueles que não têm consciência. O embriagado, por óbvio, porque está embriagado, e a criança, porque na inocência dela, na pouca experiência, ela não tem todos esses medos. Agora, nós não, os adultos, quanto mais informação, se a gente não souber processar com muita serenidade, com muita tranquilidade, a gente vai ficando tomado pelo pânico, tomado pelo pavor. As pessoas hoje estão criticando a imprensa e dizendo assim, a imprensa está fazendo o papel dela, como sempre fez. Eu sou palmeirense, e quando o Palmeiras pede para o Corinthians, o que infelizmente acontece com alguma presença, no dia seguinte eu acho que a imprensa fala demais, porque eu não quero ouvir falar daquele assunto. Agora, quando o Palmeiras ganha, não é muito comum, mas às vezes ganha. Quando o Palmeiras ganha, eu acho que a imprensa falou de menos, podia ter dado mais informação. Então, essa noção do mais ou do menos está muito tumultuada nas últimas semanas. Não sei como é que você está vendo isso. Não, eu vou dar uma nota bem pessoal. Eu acho que nesse mundo de hiperinformação, é uma nota bem pessoal mesmo. E de uma sensibilidade à flor da pele de todo mundo, porque a morte bate a porta das pessoas, queiramos nós ou não. Eu discuti outro dia com o Fernando Araújo, nosso amigo comum, o Fernando pelo Facebook, que eu acho que as pessoas têm direito, sabe Angélica, a um auto-engano de vez em quando. Fazer de conta que aquilo não está acontecendo, não para ser irresponsável e sair na rua, mas para poder ter uma tranquilidade espiritual para trabalhar dentro de casa, para cuidar dos seus parentes. Então, eu estou de vez em quando exercitando o auto-engano. Eu entro nos meus livros, nos meus discos, nos meus filmes, para tentar superar um pouco esse momento, que é traumático para nós, como nunca foi. Porque é uma pandemia mundial, né Angélica? Nunca houve na escola. Ela é uma pandemia mundial em real time. É isso que é diferente. Antes, nós tivemos eventos assemelhados, mas não com essa profusão de informações. Já que você citou o nosso grande e comum amigo, o professor Fernando Araújo, a quem eu sempre reverencio, aliás, até não só pela capacidade intelectual gigantesca, mas pelo Fidalgo, que é em especial com esta professora, eu me lembro de... A primeira vez que conheci as margens do rio Tejo, em Lisboa, e quando estive ali, era inverno, então o rio estava muito... Tinha vento, então o rio estava bem encapelado aquele dia, eu observei aquilo e falei, nossa, eu não teria coragem de sair numa caravela hoje, quanto mais em 1500. Essa era a minha percepção de risco, que estou acostumada com os atlânticos e aviões. Agora, para aqueles homens, Cabral, Colombo, e tantos outros navegadores portugueses, espanhóis, italianos, enfim, era uma questão de sobrevivência, porque o país deles já não lhes dava mais condições, eles tinham que ir buscar além, e eles enfrentaram o risco. Então a percepção de risco, Simão, ela é uma... O risco nos acompanha na história da humanidade, mas a percepção de risco que nós temos hoje é bastante diferente do que tinham os nossos ancestrais, e mesmo as pessoas de 30, 40 anos atrás. Então, administrar a percepção de risco, como você está fazendo. Eu, por exemplo, vejo muito pouca televisão. Procuro buscar informação quando quero, e a informação específica. Por exemplo, eu não quero saber o número de mortos da Covid-19. Não me interessa. A curva, sim, me interessa. Saber se o isolamento social está fazendo efeito, se as pessoas estão... Isso tudo me interessa. Mas alguns dados não me interessam. Eles não contribuem para que eu possa reagir de uma forma positiva. E nós temos que procurar ter dados, que é o que o seguro faz. O seguro capta os dados, organiza os dados para poder ter reações positivas. Por exemplo, saber o que indenizar quando o risco se materializa. Eu quero só falar duas coisas. Os portugueses estão dando um show de cuidado nessa pandemia. É o país hoje modelo. Então, aquela minha casa que eu tenho lá, que eu não sei quando vou voltar a encontrar minha casa em Lisboa, mas é minha casa. E o Pessoa, quando disse navegar é preciso, não é preciso de precisão, é de necessidade. É exatamente isso. Olhar o Atlântico para os portugueses não era uma opção. Era um risco necessário. Agora, Angélica, já que você trouxe essa questão, começou a falar do seguro, o seguro trabalha com risco e com cálculo de risco. Aliás, para se fixar uma remuneração por ele comprar o nosso risco, ele tem um cálculo desse risco. Então, eu queria que você explicasse mais ou menos de uma maneira bem simples. O seguro de automóvel, que eu tenho o meu carro, como é que o seguro calcula quanto ele me cobra a título de prêmio, que é o que o segurado paga ao segurador, para a gente entender um pouquinho de risco para entrar na pandemia? Porque agora já surgiram mil perguntas se as cláusulas que excluem a pandemia do contrato de seguro de vida são válidos ou não são válidos. Mas como é que o seguro calcula esse risco para a gente começar a pensar, então, no risco, no contrato de seguro? Embora nós sejamos apaixonados por direito e imaginemos que o mundo não existe sem o direito, o seguro já nos provou há muito tempo que é possível construir um mundo em que o direito chega depois. O direito não é a primeira coisa. Então, antes de fazer um contrato, o seguro é uma estrutura de cálculo muito complexa, cálculos feitos por atuários e por estatísticos. São dois amigos inseparáveis dos atuários e os estatísticos, como eu sempre brinco. Andam juntos e são igualmente chatos porque eles querem saber todas as peculiaridades do risco, todas as características de cada risco e querem saber também todas as possibilidades de ocorrência do risco. Depois que o risco está muito bem estudado e é muito bem conhecido, ele dialoga com as estatísticas. De onde vêm as estatísticas? Elas vêm de todas as bases de dados que você imaginar. Claro que no seguro de automóvel nós temos bases de dados, por exemplo, da polícia militar, da polícia civil, para saber a questão de furto, de roubo. Mas nós podemos ter bases também de oficinas mecânicas, de sindicatos de reparadoras, de sindicatos de oficinas mecânicas que existam. Podemos ter do SESV, que é um centro de estudo de veículos, para saber desde quais são os veículos que mais se acidentam, onde é que os veículos mais se acidentam, qual o local onde eles mais se acidentam, quais são os danos mais extensos para cada tipo de veículo. isso serve e faz com uma... E não é só aqui no Brasil, faz em várias partes do mundo, com grande precisão ele diz assim, olha, um veículo de maior porte, uma caminhonete, quando ele bate num veículo de menor porte, qual é a extensão que ele pode provocar de dano, onde provoca o dano, enfim, isso pensando no automóvel, claro que para cada tipo de risco existem estudos próprios. Os estatísticos e atuários conseguem chegar com grande precisão a uma probabilidade de risco do seu veículo. Claro que eles também vão levar em conta quem é o condutor. No meu caso, por exemplo, já uma garota sexagenária, a tendência é que eu não coloque meu carro muito em risco. Eu não frequento balada, eu não vou em festa de peão, sabe essas festas de peão que tem bastante gente, aqui no interior dessas festas são muito famosas. É rodeio, esses rodeios, assim, como tem em Barrette, só, eu sou mais comedido, eu sou mais comedido, se for dirigir não beba, eu levo para sério isso, enfim. Professor, deixa eu cortar uma coisinha rápida, você acha que eu tenho cara de ir para a festa do peão ou mais ou menos? Pode ser honesta? Olha, eu acho que você com um belo chapéu e uma bota fica irresistível, pessoal, eu pararia para olhar. Eu vou investir nisso, eu vou investir nisso. Mas eu te contei se eu tenho... Não, nada contra, eu gosto muito de música de toda origem, não tenho preconceito nenhum, isso é toda uma bobagem, mas assim, eu não sou uma pessoa que voa a grandes festas e tal. A gente está brincando com o risco, que existem situações de maior risco e menor risco. Claro que o risco que eu represento nesse sentido é menor, agora também pega uma estrada toda semana para São Paulo e Campinas. Tudo isso pode ser hoje mensurado por minuto, porque já existe a telemetria. A telemetria é uma captação de dados que as seguradoras pedem autorização para fazer, consentimento, você consente, ok, e elas passam a fazer o monitoramento. Se você dá uma freada brusca, se você dá uma arrancada, se você guia muito tempo por lugares que são considerados lugares de maior risco, isso, veja, não é discriminatório, são dados objetivos. Que, aliás, o Waze já faz em alguma cidade do país. O Waze hoje já tem dados para dizer não vá por aqui porque esse lugar é mais curto, o caminho porém é mais perigoso. E essa tendência de captação de dados, ela vai impactar muito no seguro, já impacta. Aliás, em muitos lugares do mundo, no Brasil, a gente ainda nem aprovou a lei geral, quer dizer, não colocou em prática a lei geral de proteção de dados, não colocou em vigor, mas a gente vai ter que ficar atento para isso porque há possibilidade de nós termos muitos dados. dados. Então, as seguradoras têm estudos aprofundados sobre dados e elas podem mensurar a precificação, que é chamada de prêmio, a partir desses dados. Nem sempre agrada o cliente, o pessoal, os nossos alunos entre 18 e 24 anos no seguro de automóvel pagam mais, em contrapartida, no seguro de vida, os mais velhos pagam mais e por aí nós vamos construindo nossos pactos intergeracionais, pactos entre gerações. No saúde é muito comum isso, o pacto intergeracional. Até porque nós temos uma regra e aí eu queria depois que a gente analisasse um dia isso com muito mais calma, nós temos uma regra que fere a lógica, porque a partir dos 59 anos você não pode dar aumento por idade no seguro de saúde, mas é quando estatisticamente as pessoas mais utilizam. Então veja que nós temos, o pessoal da análise econômica e do direito tem uma contribuição para dar nessa reflexão, nós temos um problema sério, quer dizer, quanto mais, num momento em que você mais utiliza, você não pode ter aumento por idade. Sabido que hoje uma pessoa de 60 anos tem a minha cara, nem parece que vai morrer daqui 10 minutos, a gente vai viver, porque se a Covid-19 deixar, nós vamos viver mais uns 20 anos no mínimo, aí você não faz nenhum aumento nesses 20 anos, complicado, complicado. você disse uma frase que até o Marcelo Caralla, que é meu orientado de mestrado, meu amigo, pois assim, o direito acaba vindo a reboque, apesar do direito achar que é o protagonista das relações humanas, ele não é o protagonista, mas a gente é acostumado a raciocinar juridicamente, somos professores, eu e você, então estamos fazendo uma autocrítica aos nossos próprios ensinamentos, como se o direito fosse a grande mola propulsora do universo, não é, o direito vem a reboque das questões sociais barra econômicas, e de repente, Angélica, a gente se vê numa situação de um risco que me lembrou muito, muito, o Taleb com o cisne negro, porque o Taleb conta que os europeus, antes de descobrirem a Austrália, de onde o cisne é negro, achavam que todo o cisne era branco, porque desde que ele se reconhecia como gente, os cisnes são brancos, e um dia esse homem, homo sapiens sapiens, põe o pé na Austrália e vê um cisne negro e fala assim, meu mundo ruiu, porque como é que existe um cisne que não é branco? Então, nesse momento, ele cria a lógica do cisne negro, aquele livro fantástico sobre risco, e diz uma frase que é assim, a gente quer prever investimento daqui a 10 anos, eu não sei nem o que vai acontecer no próximo verão, e repara, ele acertou no próximo verão, porque no Brasil, no meio do verão, veio a pandemia e houve um desequilíbrio completo de risco, mas eu trouxe o Taleb para te perguntar, como é que o... Excelente, muito boa lembrança, excelente. O segurador reage nesse momento do cisne negro, porque o segurador, ele tem seus cálculos, as suas estatísticas e o seu risco, só que de repente há um desajuste nesse risco, que é um risco inesperado, porque, falar a verdade, Angélica, saber que no mundo há pandemias localizadas, até o ebola na África, tudo bem, mas uma pandemia mundial, que a economia tem lockdown e que de repente tudo fecha, eu acho que é um risco pouco pensado no cálculo do seguro de risco, é isso mesmo? Olha, é, em especial aqui no Brasil é um baita susto, porque, fora daqui, alguns fatores de risco já eram muito mais presentes, como, por exemplo, o terrorismo, que, felizmente, não nos afetou, mas já era uma realidade depois do 11 de setembro, uma realidade muito cruel e muito forte, e depois dos atentados em Espanha, em Inglaterra, mais recentemente em Paris, era uma realidade muito forte, e também os movimentos de refugiados faziam com que as possibilidades de risco estivessem aumentando bastante, não por preconceito aos refugiados, eu não quero nem de longe fazer essa essa colocação, essa conexão, o que eu estou dizendo é que movimento de pessoa no mundo significa risco de alguma forma, você tem risco de muita gente morando no mesmo lugar, você tem risco de culturas diferentes, na verdade, o risco não é uma coisa negativa, o risco é da vida, parece que quando a gente diz que alguém significa risco, a gente está tratando pejorativamente, não é verdade, todos significamos algum tipo de risco ou incorporamos alguma atividade de risco, enfim, eu tenho a impressão que para o Brasil, se não é uma surpresa, porque há como monitorar o que acontece no mundo inteiro, até porque a gente também tem seguradoras internacionais aqui, são muitas seguradoras internacionais, por outro lado, sentar e fazer os nossos próprios cálculos está sendo uma experiência diferente, sentar e avaliar as nossas próprias condições para esse risco de uma pandemia está sendo diferente, tem a experiência de A, de B e de C, mas aqui no Brasil é sempre um exercício desafiador, por quê? Porque nós temos vários países num só, dentro das nossas fronteiras, nós temos situações de enfrentamento da pandemia, como está acontecendo no estado de São Paulo, que parece tudo bem organizado e lugares do país que até gostariam de se organizar muito bem, mas não tem a menor estrutura econômica para isso ou infraestrutura para isso, não tem estrada muitas vezes para você dar abrigo para uma população que está a 100 quilômetros de distância, aqui em São Paulo distâncias de 200 quilômetros não são um problema porque você faz isso tranquilamente em uma estrada a 120 por hora e em boas condições, então o país é muito desafiador, as condições, as diferenças no país são extremamente desafiadoras que vão obrigar os seguradores a fazer muita conta, muita conta, muito cálculo, muito teste de estresse nos seus volumes arrecadados, é um momento de muito trabalho, todo mundo trabalhando muito, estudando muito. Eu falha três notas breves, o Marcelo tem razão que a federação sai fortalecida porque a pandemia uniu o Brasil como se fosse um Brasil só para tentar autoajudar os estados, eu trabalhava no Amazonas, Angélica, e os juízes me contavam que tinha comarca que era barco, avião e barco para chegar em Manaus, quer dizer, era uma coisa assim de tão distante que era da capital, realmente é um desafio gigantesco lidar com uma pandemia com tantos Brasis, e eu queria só lembrar uma coisa sobre risco, que aquele velho adagio latino alia, jacta, est, que o César disse quando cruzou o Rubicão, que se traduz por a sorte está lançada, alia é um componente de sorte e de risco, porque o contrato aleatório não é um contrato de sorte, é um contrato que tem um elemento risco, e daí os ingleses traduziram alia jacta est de uma das maneiras mais lindas que eu já vi, que é the die is cast, o dado está lançado, porque o dado significa sorte, mas risco também, é o risco da derrota, então o risco está aí, e agora Angélica, como é que as seguradoras reagem por exemplo quando começam a surgir perguntas no meu Instagram, no seu, professor, professora, o meu seguro de vida não cobre morte por pandemia, se eu morrer com coronavírus, minha mulher recebe ou não recebe, pode ou não pode ter essa exclusão de risco? Olha só, pode, eu até fiz uma pequena reflexão sobre isso no último Migalhas, que nosso amigo comum e querido Flávio Tartucci está coordenando junto com outros queridos amigos, faço aqui uma homenagem ao Tartucci pelo grande trabalho que ele faz lá, eu fiz uma pequena reflexão sobre isso, mas vamos lá, como diria Jack, o estripador, vamos por partes, primeiro, pode haver exclusão no seguro de pessoas, seguro de pessoas é o nome que a gente dá pelo Código Civil, aquele seguro em que tem cobertura para a vida, tem cobertura para acidentes pessoais, tem cobertura para prosseguir vivendo, para você ter um pecúlio por não ter conseguido sobreviver, um seguro por sobrevivência, então tem várias modalidades que estão no seguro de pessoas, mas esse mais comum que a gente faz esperando receber um valor se por acaso vier a falecer que os beneficiários recebam o valor, beneficiário quase sempre alguém da família, embora não seja obrigatório, mas quase sempre alguém da família, vamos lá, tem exclusão para a pandemia? Tem, tem porque tem no Brasil exclusão para um monte de coisa que não eram da nossa realidade, tem para terremoto, tem para riscos decorrentes de acidente nuclear, tem para risco decorrente daquela contaminação por asbestos que é o amianto que causou um dano danado no mundo durante a década de 1960, 1970, se muito não me engano, enfim, essa exclusão é lícita? É lícita, ela é uma exclusão cabível legalmente? É cabível legalmente, por quê? Porque ela estava diante de um dado que era um dado que o segurador disse, olha, eu não vou fazer cálculo para isso, não tenho como fazer cálculo para isso, ele tinha dados para isso? Não tinha, ele não tinha dados para isso, vai ser diferente daqui para frente? Muito provavelmente a gente tenha uma profusão de dados que até então não tínhamos, então não tem cobertura para a pandemia, muito bem. As seguradoras, algumas delas anunciaram que vão pagar as indenizações causadas por morte decorrente de Covid-19. Começa que tem uma grande discussão aí, porque é o seguinte, provavelmente as pessoas não vão morrer de Covid-19, elas vão morrer de falência de órgãos, elas vão morrer de problemas respiratórios, de infecção, enfim, registrar como sendo diretamente relacionado com a pandemia vai ser uma dificuldade, as seguradoras vão ter que exigir desvales, tem que atestar que foi causado pela infecção, em primeiro lugar. Segundo lugar, as seguradoras que já anunciaram que vão pagar, elas estão na imprensa, basta colocar tem muita matéria sobre o assunto, inclusive publicado no jornal Valor Econômico, tenho até o Valor Econômico aqui na minha pilha, mas não vou mostrar a pilha porque ela está vergonhosa. Então, por que as seguradoras disseram que vão pagar? Porque elas são boazinhas. Por conta de cálculo. Elas fizeram um cálculo. O que elas fizeram um cálculo? Elas fizeram um cálculo de estresse no fundo mutual. Elas administram uma mutualidade que tem seguro de vida e elas pensaram assim, bom, quantos por cento das pessoas podem morrer? Quais são os maiores riscos? As pessoas com mais de 60 anos, perfeito. Então, as pessoas com mais de 60 anos quantos mais de 60 anos eu tenho? Como é que essa carteira está administrada? Quantos morreram nos últimos tempos que eu esperava que morressem e quanto não morreu e que sobrou? Nesse cálculo que elas fizeram, nessa projeção que elas fizeram, chegaram à conclusão de que é possível pagar. Eu tenho amigos, lógico, no mercado seguro, consultei um deles, advogado, como nós, e disse, olha, a gente fez conta e a gente tem números e a gente tem valor e é possível pagar tudo saindo do mesmo fundo mutual e sem causar um grande impacto no futuro. É isso que eu ia te perguntar, Angélica. A decisão de pagar, você tirou a frase que eu ia lançar, de pagar a indenização que é simpática às famílias das pessoas que morreram, afinal, as famílias vão ter os benefícios do seguro. Isso não poderia, numa pergunta maligna de análise econômica do contrato, causar um impacto negativo? Você respondeu, não. Então, eu lanço a pergunta de novo, que eu queria só que você desenvolvesse essa ideia. O pagamento é simpático e não impacta o bolo, porque a gente sabe que não, there is no free lunch. Alguém paga essa conta. Então, eu quero perguntar para você, para dar um exemplo. Se meu tio, que me fez um seguro de vida, morrer de infarto, nada a ver com a COVID, vai ter dinheiro para me pagar ou vai todo o dinheiro para a COVID? É uma pergunta bem econômica. É, vamos lá. Se a seguradora A, a seguradora, disse, eu posso pagar, já foi no jornal e disse, eu posso pagar, eu fiz conta, posso pagar, não significa que todas as seguradoras do mercado terão as mesmas condições. A seguradora A, a B, a C, são várias, tá? A D, a E, a F, disseram, ok, eu vou pagar. Mas não todas disseram que vão pagar. Por quê? Porque cada uma delas, lá no passado, fez um calço, fez um fundo mutual e administrou esse fundo mutual de uma forma diferente. Claro que elas têm regras da Superintendência de Seguros Privados, que esse setor é altamente regulado, elas têm regras para cumprir em termos de aplicação. Não é que cada seguradora sai fazendo do jeito, joga na Bolsa de Nova Iorque, não, 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 não. Tem regras, tem regras muito claras. Mas mesmo assim, mesmo com regras muito claras, algumas são mais criativas na forma como administram o fundo, outras são mais conservadoras na forma como administram as suas despesas. Então, elas têm mais resultados, porque elas podem cobrar um prêmio que as despesas delas são menores do que de outra seguradora. Cada seguradora é de um jeito, é como nós. Nós podemos trabalhar no mesmo lugar, ganhar o mesmo salário, no final do mês você está cheio de dinheiro e eu estou amíngua. Por quê? Porque você gastou de um jeito, eu gastei de outro. Porque você administrou de um jeito, eu administrei de outro. Então, isso acontece no mundo das seguradoras e algumas delas vão poder, um, pagar sem problema de comprometer o fundo mutual com outras razões. Então, elas pagam todo o Covid e não pagam mais os acidentes? vão continuar acontecendo acidentes de carro, acidentes de trânsito, vão continuar acontecendo acidentes domésticos que matam muito, a gente não tem noção, mas tem muita gente vítima de acidente doméstico, cai em casa, bate cabeça e vem a óbito. Então, elas vão continuar tendo dinheiro para isso? Elas têm que continuar tendo dinheiro para isso. Mas tem mais um detalhe, elas têm que pagar, continuar pagando os outros casos e não comprometer a concorrência delas no mercado no futuro com valores extremamente altos. Então, hoje, ela cobraria um seguro de vida para mim ou para você mil reais, ela está pagando tudo isso, mas no futuro ela só vai vender seguro por cinco mil reais. Esquece, ela está fora do mercado. Não tem concorrência que dê conta disso, você vai ficar fora do mercado. Um seguro popular massificado, você vai vender por um valor desse, você está fora do mercado. E você poderia dizer, ela tem dinheiro hoje, mas compromete uma operação futura. Agora, Angélica, você vai continuar, eu adoro te ouvir, mas existe uma questão séria que foi levantada aqui que é uma liberalidade que o seguro faz pagando quando não deve pagar. Reparem, é uma liberalidade do jurídico. A cláusula diz, não pago pandemia. O seguro diz assim, eu pago contra a cláusula contratual. É uma liberalidade, é um ato de enriquecimento com causa porque a seguradora abre mão de invocar uma cláusula pelo qual ela não paga. Eu tenho dúvida, Angélica, muita dúvida, se quando ela paga fora da cobertura, se ela não teria que pagar um imposto como se fosse equivalente a uma doação. Porque, no fundo, no fundo, ela paga quando ela não deve pagar. Repara, é diferente se um juiz falasse, a cláusula é nula por abusiva. Bom, a cláusula é nula por abusiva, eu pago porque a cláusula é nula por abusiva. Quando a gente, eu e você, entendemos que não é nula, nós entendemos que a seguradora invocar a cláusula e disser não pago, ela não paga bem. Porque aquilo é efetivamente uma cláusula válida no sistema brasileiro. Estamos de acordo, Simão e Angélica, aqui nessa conversa. Então, repara pra mim como eu sofro agora. Quando a seguradora paga, e esse grupo que você brincou A, B, C, D e F e que vão pagar, eles fazem uma liberalidade. Isso equivale a qual natureza jurídica. É um caso muito simples, Angélica. Eu não comprei seu carro e te pago pelo seu carro. Isso é uma doação, isso não é pagamento nenhum. Você está entendendo? Então, eu acho que juridicamente nós temos um problema de doação e não de... A liberalidade, que é o nome técnico geral, se converteria numa doação. Você entende a minha dúvida de civilista? Entendo e foi o que mais me chamou atenção logo que as primeiras notícias saíram, quando algumas seguradoras o uso da expressão liberalidade apareceu no jornal Valor Econômico e eu dei um pulo aqui dentro de casa quando diz já em isolamento, então só podia pular dentro de casa, não podia pular em outro lugar. Eu dei um pulo aqui dentro de casa quando eu falei, mas que liberalidade? Como é que eu posso ser liberal? E eu vou pegar a questão por um outro ângulo, mas eu vou chegar aí onde você falou. Como é que eu posso ser liberal se eu sou administrador de fundo de terceiro? A verdade é que eu estou administrando o condomínio aqui onde eu moro, eu administro aqui o conjunto de valores do condomínio e eu resolvo ser liberal com o dinheiro do condomínio. Claro que na minha liberalidade eu vou deixar três ou quatro condôminos felizes, porque, por exemplo, eu vou pintar a fachada da casa deles, eles ficam não vão ficar muito felizes, mas os outros condôminos estão de acordo? Tem esse problema. O fundo mutual que as seguradoras montam é um fundo que elas administram porque o 757 do Código Civil manda fazer. É aquilo que elas administram, que elas gerenciam porque elas garantem. Só garante quem administra quem gerencia. Senão não se garante. Você garante para mim, Angélica, que você vai com uma conta aqui do meu cachorro? Não, garanto. Se eu garanto, eu tenho que entregar o cachorro legal, limpinho, arrumadinho. Eu tenho que administrar aquela função que você me deu. Então, eu pago o prêmio de seguro e digo para a seguradora, não esquece o 757. Você tem que me garantir que quando eu precisar você vai me pagar nas cláusulas cobertas no contrato. Aí, de repente, você diz assim, olha, por liberalidade eu vou pagar o tal, Angélica. Como assim? Então, o que eu até escrevi lá no Mingalhas foi isso. Talvez a expressão liberalidade tenha sido mal utilizada por aqueles que assodadamente escreveram no jornal ou deram declarações. porque não se pode pensar em liberalidade. Até porque se pensar em liberalidade nós estamos jogando o contrato fora. O que houve ali me parece um estudo técnico que chegou à conclusão de que naquele momento os valores do fundo dariam conta de mortes por Covid-19 numa proporção que se espera de X por estudo de e de onde vieram esses estudos? A experiência italiana, a experiência chinesa e levando em conta que existem dados circulando no mundo inteiro hoje. Eu mesmo recebo gráficos o dia inteiro de amigos médicos e tal e que me mandam porque eu peço que eu quero também analisar. Então, veja, eu estou me recusando a pensar em liberalidade porque quando eu absorvo que é liberalidade eu me arrepio porque eu falo como é que eu posso ser liberal com dinheiro que não é meu. Fazer graça. Já apareceu um colega para dizer não, aquele dinheiro é da seguradora. Eu disse, olha, eu aceito tudo em direito. Aliás, o que cinco anos de direito me ensinaram foi que tudo tem a teoria negativa positiva e amista. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Tem a negativa positiva e amista. Mas eu foco muito na racionalidade das cláusulas contratuais e na eficiência delas não só como eficiência econômica mas como eficiência de quem é uma apaixonada por direito funcional e por direitos humanos como eu. Quer dizer, nós temos que ter uma eficiência que dê conta da responsabilidade assumida perante o segurado. E eu garantia o segurado que teria condição de pagá-lo. Então, não posso por mero a liberalidade. A palavra foi muito mal utilizada e eu vou dizer uma coisa para você. Vamos ver, se eu estiver errada eu volto aqui em público e peço desculpas. Mas daqui cinco anos nós vamos estar falando disso aí. Agora, Angélica, prosseguir o nosso debate eu queria agora que a gente mudasse um pouco a tecla porque esse live é uma hora, viu, Angélica? Quando der dez minutos ela cai. Então, nós temos uma hora para conversar. Diga só uma coisa. E a questão do seguro saúde do prêmio que o segurado paga porque, por exemplo, há uma questão de automóvel interessante. Os carros na rua têm um risco. Os carros na garagem têm outro risco para batida e para roubo. as pessoas estão invocando mais o seu seguro saúde ou menos. Os números são engraçados que os hospitais andam vazios de medo das pessoas irem ao hospital. Só tem ido em casos gravíssimos porque antes me deu uma dor de dente e eu corro no sino libanês. Tem 160 funcionários do sino infectados com a COVID. Deus me livre. Eu fico em casa com dor de dente tomo o Dorflex mas não ponho o pé no hospital. Como é que vai ser a relação do seguro saúde agora com essa pandemia e o prêmio? Como é que você está enxergando isso? Olha, eu participei de um debate bacana na quinta-feira com o pessoal da área de saúde para falar sobre telemedicina que eu estou muito orgulhosa do sistema de saúde suplementar. Não que o meu orgulho sirva para alguma coisa mas assim eu estou feliz com o que eu estou vendo porque tanto as operadoras como a ANS e como outros tantos envolvidos todo mundo trabalhando e trabalhando muito seriamente para dar conta dessa pandemia dos desdobramentos dela. Primeiro que a ANS já de cara disse, olha todos os planos de saúde são obrigados a fornecer o exame o exame é aquele das letrinhas agora me fugiu RF ou RC alguma coisa o exame é esse todo mundo tem que fornecer esse exame. Segunda coisa que a ANS prontamente fez alargou os prazos para os atendimentos deletivos. então por exemplo eu própria tinha um atendimento eletivo para fazer tirar um um pequeno cisto que tenho aqui nas costas está adiado está adiado pronto não era urgente não está doendo não tem problema nenhum era só um negócio que precisava tirar mesmo fica adiado porque pode ser que primeiro eu me contamine indo ao hospital e segundo que haja uma uma que ocupe um lugar que a rigor agora pode ser ocupado por uma outra por uma outra pessoa então veja a ANS está tomando a Agência Nacional de Saúde Suplementar está tomando medidas nesse aspecto e as operadoras colocaram imediatamente e é muito bacana ouvir essa história Simão que foi relatada pelo pelo doutor Luiz Fernando que é da da Segura Zona e Média eu vou pedir licença para falar porque ele falou lá na live que nós fizemos na quinta-feira e foi muito bonito ele disse olha quando se fala em telemedicina no Brasil ou em telecaúde que até é mais amplo do que telemedicina a gente tem a impressão de que vai acontecer tudo robótica vai chegar pelo telefone operando e tal olha nesse momento o que a gente mais recebe de ligação lá na Segura Zona e Média é a gente perguntando sobre prevenção como é que faz para lavar o saquinho da compra para que venha no supermercado como é que vai no supermercado que tipo de máscara que tem que usar o que as pessoas estão precisando de acolhimento elas estão assustadas elas estão isoladas e entre acolhimento as operadoras estão dando pelo 0800 pelo telemedicina ou telesaúde pelo WhatsApp elas estão acolhendo vem cá me liga vamos conversar me pergunto o que você quer e aí as instruções que são importantes você está com febre de quanto? 37,5 não então olha o ponto é 37,8 antes de 37,8 fica sossegado você está com febre e é tosse não, não é só febre calma vamos devagar mas isso é acolhimento eu até brinquei com o doutor Luiz Fernando que eu já tinha tido contaminação de covid umas 20 vezes nas últimas semanas porque eu tusso eu já acho que é eu acordo um pouco mais quente eu já acho que é e como eu tem milhares de pessoas que estão assustadas que estão preocupadas que estão com medo o medo é tão humano o medo é tão da alma da gente a gente tem fé a gente tem um monte de cor tem experiência de vida mas a gente tem medo também meu amigo e como a gente tem então nesse momento Rogênio eu posso perder a chance e o medo é humano e o medo é importante para que a gente tenha cautela quem não tem medo não tem cautela agora o que você está dizendo eu queria aproveitar e falar uma frase que eu achei bonita o medo não pode ser pânico então outro dia eu acordei e dei uma tossida falei gente não, pera porque eu só eu tusso todo dia há anos eu sou as máquinas então eu não estou tossindo por causa da covid mas é sério porque o medo é uma cautela agora o pânico ele é arrasador porque ele tira ele tira até a organização social mas desculpe de cortar prossegue é isso mesmo outra coisa que está sendo bastante discutida na área da saúde é a liberação de um fundo que a agência nacional de saúde suplementar tem lá é um fundo de contribuição das operadoras tem hoje um dinheirão lá são bilhões que estão lá o ministro Luiz Henrique Mandetta já tinha dito isso eu vou liberar para vocês mas eu quero algumas contrapartidas esses valores seriam importantes que chegassem na mão das operadoras para que elas pudessem comprar mais equipamento contratar pessoal enfim se colocar à disposição dos seus consumidores dos seus usuários para poder atender a negociação sobre isso e nesse momento o que o o governo pede é de que as seguradoras as operadoras de saúde tenham um pouco de flexibilidade para aqueles que começarem a atrasar o pagamento de mensalidades isso é importante que vocês dizem tem alguma norma não tem uma norma é uma recomendação não, ainda não está havendo uma negociação que a contrapartida seria a liberação de uma parte desse fundo em troca aqueles que ficaram inadimplentes a partir do momento em que foi decretada a pandemia perdão foi decretada a calamidade pública pelo Estado brasileiro então é é claro que a gente precisa nesse momento e eu vou me permitir fazer uma observação que não não vai muito ao gosto dos consumiristas mas eu faço com muito respeito é que parece que os direitos são sempre absolutos quando na verdade eles são relativos e a sociedade brasileira precisa entender isso se eu tenho condição de pagar a mensalidade do meu plano de saúde eu tenho que pagar essa é a contrapartida para ter o atendimento se nesse momento eu estou doente porque não consegui mais me trabalhar ou porque fui demitida ou por N outras razões eu não posso pagar vamos negociar caso a caso e vamos seguir em frente com aquilo que se pode fazer nesse momento claro que a prioridade é o atendimento à saúde mas me preocupa a facilidade com que as pessoas dizem assim moratória é para todo mundo para de pagar isso me preocupa enquanto maturidade de cidadania maturidade de cidadania eu também tenho que te interromper estou aprendendo muito com você mas o abuso do direito dessa moratória é uma coisa absurda imaginar que a economia como um todo colapsou é assim é muita gente oportunista dizendo mas eu posso baixar meu aluguel mas por quê porque é a pandemia mas você não está desempregado sua empresa está rendendo então eu concordo com você Angélica que nós temos que ponderar em todas as nossas lives se eu fizer 100 eu vou falar 100 vezes a moratória geral é um calote sem precedentes que quebra com a economia quebra com os contratos e quebra com a sociedade estamos perfeitamente de acordo que cuidados desiguals de maneira desigual só isso e cria um como é costume falar hoje eu não gosto mas estou falando mais de brincadeira cria um mindset ou seja cria uma mentalidade de que os contratos são para ser flexibilizados ao menor espirro eu faço isso eu faço essa consideração com muita responsabilidade porque muitas empresas estão fazendo enorme sacrifício as nossas universidades privadas e muitas empresas estão fazendo um enorme sacrifício para manter em dia o salário agora o empresário faz um sacrifício lá na ponta para manter o salário e o usuário do plano de saúde fala assim ah não não quero pagar mas por que não quer pagar não é questão de querer pagar você tem que pagar agora claro evidente que aquele que está sem possibilidade de ganhar nesse momento e são milhares que simplesmente a porta fechou a cabeleireira é o médico que atendia no consultório é o dentista eu tenho um amigo dentista desesperado eu não posso ficar sem trabalhar eu falei então a gente nunca imaginou viver uma situação dessa ficar sem trabalhar você sabe mas aí eu não vou pagar é complicado isso vai nos que dá problema por causa daqui de 5 anos é porque there is no free lunch não tem almoço de graça pode hoje parecer tudo bonito depois explode o sistema aliás como aconteceu quando a Dilma deu aquele desconto na energia elétrica nós depois ficamos com bandeira vermelha por 5 anos para pagar aquela graça mas eu ia te dizer que hoje eu conversava com a Edna a Edna trabalhou na casa dos meus avós trabalha com a minha mãe ela nem é mais empregada ela é uma da família minha avó afetiva e ela contava que o irmão dela em Santos precisou entregar o salão porque são 2 mil por mês de aluguel o salão fatura zero ele não tem 2 mil para pagar e o fato é o seguinte o brasileiro também não é um povo poupador como essência o europeu que passou por guerra ele é poupador como essência agora você imagina a situação de um povo mais humilde que num povo então estamos de acordo agora Angélica você vê então uma uma predisposição negocial dos operadores de seguro para para os casos extremos eles vamos dizer uma flexibilização de pagamento você tem você está assistindo isso daí é isso? com certeza existe porque em outros momentos tão difíceis ou bastante difíceis eu sou uma pessoa de larga jornada então já passei por plano Collor eu passei por aquele do confisco do dinheiro na conta aquilo foi uma tragédia e todo mundo tinha que pagar prêmio de seguro tinha que pagar seguro de automóvel tinha que pagar o seguro de saúde então e naquele momento nós passamos por aquilo não vou dizer com tranquilidade porque nada que muda o cotidiano é tranquilo claro se fosse tranquilo não era mudança mas sim há uma estrutura para isso há uma estrutura para negociar e eu vejo isso em todos os setores estava conversando com uma amiga hoje do setor imobiliário e ela assim está todo mundo de portas abertas você quer devolver o apartamento que você comprou não não devolve não vamos negociar você fica dois meses sem pagar depois volta a pagar paga essas duas lá no final o condomínio a prestação do consórcio não, não, não não para de pagar vamos negociar quando você pode pagar esse é o momento da gente ter bastante flexibilidade e o setor de seguro está preparado para isso aliás está sempre preparado para atender essa prontidão o setor de seguro está acostumado porque quem lida com as desgraças que o setor de seguro lida o setor de seguro só tem morte acidente está sempre de prontidão dorme de botina não tem jeito então é é um setor que está preparado para isso mas tudo dentro de uma lógica negocial que não resolva aparentemente agora como são as liminares faz 20 anos que o país vive de liminar na área de saúde suplementar e na área de saúde pública também parece bacana eliminar põe o remédio que não está no rol eliminar põe o procedimento que não está no rol e o que aconteceu com os preços do setor de saúde só subiram o que aconteceu com a inflação médica só subiu tem consequência aliás assim não fosse não precisava ter o artigo 20 da lei de introdução ao direito brasileiro que diz olha nós precisamos ter fundamentos técnicos sob pena de amanhã ficar um dia mais eu preciso dizer isso nós estamos caminhando para o final e vamos fazer outra porque nós somos amigos e vamos fazer uma outra e vamos rediscutir tudo isso de novo aliás adorei isso aqui eu já estou aqui com o meu café esse aqui é virtual hoje mas vamos tomar o real depois mas eu te digo assim vamos plano de seguro saúde no Brasil o contrato ele é caríssimo eu tenho meu seguro em Portugal de saúde com uma cobertura muito parecida com a brasileira eu pago 10 vezes menos porque é um mercado que esse excesso de regulamentação extra oficial que são as liminares acaba gerando um desconforto no ambiente contratual que o segurador repassa no preço que o segurador também não vai tomar prejuízo se ele vive dessa insegurança das liminares né Angélica então ninguém ninguém faz um empreendimento para ter prejuízo quer dizer há um investimento você tem acionistas e eles querem ter o retorno desse investimento vulgarmente chamado lucro então se não for para ter esse retorno ninguém faz investimento nós não teríamos operadoras de saúde no Brasil é importante que se diga que claro uma responsabilidade é da operadora para administrar o seu dia a dia mas a outra parte é muito interessante e a gente poderia passar um dia inteiro conversando que é a chamada cadeia de fornecimento a cadeia de fornecimento os seguros saúde são seguros são feixes de contrato a conexão é total a seguradora ela não produz nada quando você entra dentro de uma seguradora posso te garantir que eu já entrei em várias quando você entra em uma seguradora de saúde você não vai encontrar plasma pendurado você não vai encontrar uma prótese uma órtide um parafuso para cirurgia de coluna o que você vai encontrar lá uma organização de tudo isso então quando o médico diz lá na ponta eu preciso operar a coluna do Simão e preciso desses todos os parafusos que custam 80 mil reais aqui nessa ponta a seguradora pode fazer o que ela pode aferir se tem outros valores no mercado e dizer médico do doutor do Simão tem outros valores no mercado daria para gastar 8 mil e aí o médico diz não porque esse parafuso quem tem conhecimento técnico o médico quem tem a última palavra é um ato médico só ele pode ter então a cadeia de fornecimento Simão é muito complexa isso explica em boa parte porque que os valores de seguro saúde no país das operadoras de saúde são valores sim expressivos e complexos para um país cuja renda é pequena como a gente sabe que é não é nenhum demédio um país pobre e você falou uma coisa que é chocante o Portugal que é um país mais rico que o Brasil e também isso aqui não é crítica é realidade numérica o seguro saúde é 10 vezes mais barato então assim mesmo com euro a 5 então eu acho que essa essa discussão que você trouxe hoje é também pensar que essas liminares não saem de graça podem pode dar uma ideia de que sai de graça mas compromete aliás tira uma parcela mais humilde do seguro porque não pode pagar o prêmio tal como o mercado construiu no Brasil por conta dessas liminares eu acho Angélica que é importante a gente voltar um dia para discutir um pouquinho a composição de custo do seguro saúde e como é que isso entra ou não entra para formar o preço final Angélica acho que é uma coisa até verdade para os nossos amigos ouvintes eu tenho dados extraordinários inclusive cito uma fonte deles a Federação Nacional das Empresas de Saúde a Abranj a Associação Brasileira das Medicinas de Grupo tem dados extraordinários e o IES o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar também tem dados muito interessantes dados de atendimento dados de custo na ponta final tem dados muito interessantes que eu posso trazer para a gente conversar sem dúvida nenhuma vai ser um prazer para mim aliás é um assunto que eu entendo há pelo menos 10 anos então o que nós vamos fazer Angélica nós vamos fazer um compromisso aqui depois ajustamos as agendas porque a Angélica e eu descobrimos o maravilhoso mundo das lives eu brinco Angélica e se eu atender a todos os convites de live eu paro a minha vida eu fico o dia inteiro na frente do celular aliás nem a bateria aguenta mas para dizer o que para você fica um compromisso nosso vamos fechar as agendas para daqui a umas duas semanas fazer uma live só sobre seguro saúde composição de preço riscos e pandemia vamos falar um pouco de tudo isso que eu acho que vai ser muito bom para os nossos ouvintes se você aceitar esse meu convite seria uma honra para mim tê-la aqui ao meu lado agora que eu fiz minha primeira live com você que você me introduziu no mundo maravilhoso das lives pelo celular que eu já não sou mais virgem graças a você em termos de live é bem verdade eu fico à sua inteira disposição aliás porque falar é uma coisa que eu gosto muito e falar de seguro é uma coisa que eu gosto muito também o setor de seguro tem inúmeros efeitos como todos os outros setores econômicos mas ele tem uma repercussão social gigantesca então nós precisamos trabalhar pensando sempre em aprimorar não em em defenestrar em culpar em multar isso isso são raízes de um estado autoritário que não cabe mais no século XXI e a pandemia veio nos mostrar isso ou somos mais companheiros parceiros ou estaremos num mundo difícil porque já há pandemia e nós ainda vamos viver em guerra nós já temos a pandemia e vamos levar tudo para discutir no judiciário não vai sobrar pedra sobre pedra então é melhor que a gente seja mais negocial que foi mais ou menos o que eu escrevi que nós na Revolução Francesa buscávamos a igualdade e a liberdade a fraternidade ficou tão esquecida quem sabe o século XXI consegue 150 anos depois 130 anos em 1789 140 anos depois resgatar a fraternidade na Angélica que seja um momento de resgate da fraternidade eu vou te dar as palavras finais mas só para agradecer aos nossos ouvintes nossos espectadores assim gente do Brasil inteiro amigos professores o Daniel do Rio de Janeiro eu estou vendo aí a Paula até minha irmã Silvia que é engenheira Angélica tirou a noite para nos ouvir o Marcelão então acho que assim nós temos um grupo grande de amigos eu não quero agradecer especificamente porque a gente seria injusto mas muito obrigado com as suas palavras para o seu encerramento Angélica eu quero agradecer muitíssimo a você pela oportunidade que me deu quero agradecer a nossa amizade quero agradecer o carinho que existe entre nós o respeito incrível que você tem por mim e que é o mesmo que eu tenho por você e desejar a todas as pessoas que nos ouviram que mantenham a calma mantenham a serenidade a confiança vamos ter coragem não está fácil para ninguém mas com certeza com esses momentos que a gente pode se confraternizar com esses momentos que a gente pode compartilhar nós todos nos sentimos mais fortes nos sentimos mais determinados para dar conta dessas dificuldades nós vamos sair dessa sim hashtag vai passar vai passar e olha um abraço a todos e a todas meu agradecimento fraterno Angélica amanhã 16 horas eu tenho a live do Migalhas com o Chalub a Milena Donato e o Gomide 16 e 17h30 a live da Carla Boutinho sobre o contrato então Angélica não é por falta de live que ele vai ficar longe dos nossos amigos beijo a todos boa noite e um ótimo descanso até a próxima muito obrigado obrigado pela oportunidade fiquem com Deus obrigado tchau 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 tchau